Bom dia, bom dia pessoal! Estamos aqui em Belmond, na Suíça, próxima cidade de Lausanne, hoje é segunda-feira, está um dia nublado, um dia bem cinzento, dia 15 de fevereiro de 2016, são agora, nesse momento aqui, são 12 horas e 42 minutos, são três horas a mais que o horário do Brasil, estamos no inverno, quase findando o inverno, logo entrando aí na primavera Está tudo nublado, tem até uns pinguim de neve aí, viu? Esse líquido que a gente joga aí no vidrinho não é água pura, é um líquido que a gente compra no posto, senão ele congela se fosse água, então é um líquido especial para isso, essa região ali para baixo, a região de Lavô, ainda produzido aí, é tombado o patrimônio histórico da humanidade, pela Unesco, produz os melhores vinhos brancos do mundo, da Suíça, senão, mas ele é muito, só os vinhos ali são muito famosos, é uma região que produz muito vinho, vinho branco, essa região de Lavô, essa região que eu estou saindo aqui é Belmont, a região nobre Agora eu vou pegar sentido ali nos anos, lá embaixo aqui, o lago lá é o Lac Le Mans, Lago Le Mans, Alemão, fala, Le Mans, Lac Le Mans Grandão de estrada agora, tem que usar a faixa de aceleração aqui para entrar já no mínimo, no mínimo a 90 km por hora E falando um pouco do asfalto, o pessoal sempre comenta, gente olha o asfalto ele não tem assim nada de especial, São asfaltos bons, você não vê buracos, você não vê rachaduras, essas coisas, são asfaltos bons, como seria o asfalto no caso, para quem não conhece, mas também como seria a Dutra, a Bandeirantes, a Carvalho Pinto, você pode ver que são poucas remendas, você não vê praticamente remendas no asfalto assim de coisa, Quer dizer, quando você vê eles trocam o asfalto todo, aí tem um acidente, eu estou informando a atenção, tem um acidente aí na frente, então quando eles trocam, trocam o asfalto, você não vê remendo, caroço remendo de asfalto, porque quando é feito o asfalto, ele é feito com uma boa qualidade né, o asfalto, então ele dificilmente ele vai ter rachaduras, rachaduras ou buracos na pista, teve um comentário de um amigo meu, um seguidor aí que pediu no Youtube, para mim postar, como é que para de noite, quando é que desliga o motor, gente é uma coisa simples, Não tem muito segredo você chegar de noite, já falei anteriormente aí em alguns postos, você procurar parar cedo, sempre que você estiver chegando em alguma cidade grande, para fazer uma entrega, procurar se informar entre os próprios companheiros, qual que é um posto mais tranquilo, e não deixar para parar muito tarde, porque normalmente posto de cidade grande, próximo a cidade grande, dá 7, 8 horas está lotado, você não acha mais lugar, se você tiver que chegar no cliente, para descarregar de manhã, e já é tarde da noite, tipo 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, procura não chegar, Nesse horário de posto próximo a grandes capitais, que você não vai encontrar parada para o seu caminhão, não tenho certeza absoluta disso, então é preferível que você pare num posto, 50, 60 km antes de chegar na capital, dependendo da região, e você sai cedo, 4 e meia, 5 horas, pare um pouco mais cedo, tipo 7, 6 horas da tarde, Se você for muito tarde, tipo 11 horas da noite, meia noite, procure parar bem antes do posto, para que você não tenha problema de chegar próximo a cidade, e não encontrar vaga para estacionar nos postos, Tudo é uma questão de experiência, se você, olha o caminhão do resgate, Bem onde eu vou ter que entrar, alguém capotou nessa curva aí, pelo jeito, falando que deu uma, ah não, eles estão podando as árvores, Olha, tem uma máquina ali, que vai podando, já vai triturando, e jogando para dentro do man, Então, o fato que eu quero dizer é o seguinte, se você tiver que, que parar, vai parar num posto aí, e de repente você vai sair de, Muito cedo, de madrugada, 3 horas, 4 horas, procure sempre deixar seu caminhão parado, de forma estratégica, Para que você possa sair cedo, se você deixar seu caminhão, parar muito tarde, da noite, Provavelmente você vai ficar, é, não vai achar lugar, não vai achar lugar, e dependendo do lugar que você colocar, Se você parar muito cedo, tipo 6 horas, 5 horas, encostar, ah, vou deixar aqui nesse lugarzinho aqui, que está bem perto do restaurante, do banheiro, Provavelmente você vai ficar trancado de noite, olha o Mercedão bonito lá, ó, o azulzão, Esse é um modelo novo, hein, quase não copiaram o FH, né, mas tudo bem, Está bonito, diferenciado um pouco, bonito o caminhão ficou, não sei como é que está dentro, ele parou de pular um pouco, Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se você, por exemplo, é, parar muito cedo, e colocar num lugar lá, Ah, vou ficar aqui perto do restaurante, perto do banheiro, porque o caminhoneiro já tem essa mania, né, Vai parar de noite, quer deixar o caminhão próximo do restaurante, próximo do banheiro, Falta pouca entrada no restaurante do caminhão, Aí vai anoitecendo, você vai ficar trancado, você não vai conseguir sair, 3, 4 horas da manhã, Então, procure sempre deixar o caminhão de uma forma estratégica, na saída, Nem que fique um pouquinho mais longe do restaurante, do posto, do banheiro, Mas pelo menos quando você vai sair de madrugada, 3, 4 horas da manhã, Você ter livre acesso para a saída, isso é muito importante, Procurar sempre não trancar ninguém na entrada de posto, Pra você não ter que se incomodar de madrugada, o cara batendo lá, pedindo pra você puxar pra frente, Puxar pra trás, você já perde o sono, já não dorme mais, já fica aquele troço ruim, 3 horas da manhã, 4 horas, o cara tá batendo lá, Ô, dá pra puxar aí pra frente, por quê? Porque você não teve estratégia pra estacionar seu caminhão de noite, Procure sempre deixar num lugar que não vai atrapalhar ninguém, Que não vai trancar caminho de movimentação do posto, etc, etc. Procure sempre deixar livre, normalmente a maioria dos postos já tem os lugares demarcados, Estacionamento certo, mas de qualquer forma, Sempre é bom você usar a estratégia pra você poder fazer essa movimentação aí na parada de noite. Pra deixar o caminhão sempre num lugar mais iluminado, Não deixar o caminhão em local muito escuro, Com o baú virado pro meio do mato, Verada de favela, Sempre fica ali com a bunda virada pro meio do mato, Alguma coisa, procurar evitar isso aí ao máximo. Sempre procurar posto com uma iluminação, Com segurança, na medida do possível, né? Porque ultimamente no Brasil aí, Dependendo da região que você anda, Isso aí não tem muita escolha. Mas se procurar, Sempre evitar posto, Que tenha muita movimentação de prostituta, Travesti, Não tenho nada contra, Cada um faz da vida o que quiser, Mas normalmente, Onde tem esse tipo de situação, A sempre envolve droga, Envolve ladrão, Envolve ladrão de bateria, Ladrão de óleo, Evitar, Evitar ao máximo, A dar informações sobre a sua carga, Sobre o seu destino, Sobre o seu caminhão, Procure ser mais seletivo, Nas amizades que você fizer no posto, Procure ter mais cuidado com o que você fala, Em mesa de restaurante, Às vezes está ali no posto, Vai sair dois dias depois, Evita bebedeira, Amizades estranhas, Com pessoas que você nunca viu, Comentar sobre destino, Sobre carga, Sobre caminhão, Sobre preço, Destino que você vai, Evite que o caminhoneiro em si, Que ele é um bom caminhoneiro, Ele vai, Ele não vai ficar te fazendo esse tipo de pergunta, A não ser que ele for muito amigo seu, Tá bom? Procure parar em lugar seguro, Claro, De preferência em lugares onde, A maioria para, Desde que não esteja aquelas condições, Que eu falei para vocês ali, Muita prostituta, Travesti, Piazada vendendo isso, Vendendo aquilo, Onde tem esse tipo de povo, Não querendo desmerecer ninguém, Sempre vai vir a tranqueira junto, Sempre, Sempre vai ter o cara que está ali, O dia todo, A semana toda, O mês inteiro, Observando o movimento do posto, Assim você evita, Com essa estratégia de estacionar bem o seu caminhão, Você evita a curiosidade, A curiosidade de terceiros, Sobre sua carga, Etc, Então tudo requer um planejamento, Antes, Se você pegar e parar, Num posto que tem, Esse tipo de problema, Procure, Sempre, Estar próximo do caminhão, Evite, Sair por ali, Baladinha, Botequinha, Zoninha, Etc, Que você pode ter uma surpresa, Quando voltar para o caminhão, Cuidado com o que fala, Com as pessoas, Cuidado com o que, Como que eu posso dizer, Para não ficar muito repetitivo, Esse dia teve um amigo meu, Um inscrito aqui, Falou que eu repito demais as coisas, Eu perco, É que eu não faço edição, Eu não faço desto, Vocês me perdoam, Olha o Mercedes, É um bonitão, Olha o novo, Isso é traçadão, Pelo jeito, Eu me perco um pouco, Daí as vezes eu repito, Desculpa aí a forma que eu falo, Que as vezes fica meio chato mesmo, Repetindo muito ali, Fica meio chato, Mas é, O básico é isso aí mesmo, Você tem uma, Uma condução, É, Sempre está desconfiando, Nem diz o outro, Um olho no peixe, E um olho no gato, É o que está levando prego, Gelo, Serragem, Papel velho, Pronto, Está se formando valor de carga, Para ninguém, Explicando a ninguém, É, Imposto que você fica muitos dias parado, Dez, quinze dias parado, É, Cuidado com que, As amizades que você arruma ali dentro, Naqueles dias que você está parado ali, Não, Você não possa conversar, Você pode, Conversar, Tomar uma cerveja, Com um amigo, Com outro caminhoneiro, Mas é evitar, Passar muita informação, Da tua situação em si, Isso ajuda bastante, O estradeiro, Caminhoneiro, Que é caminhoneiro bom, Ele não vai ficar, Falando, Ou perguntando, Sobre isso, Sobre aquilo, Sobre aquele outro, Vamos ver a cegonha ali em cima, Tem uma cegonha lá, Descarregando, Vamos ver como é que ele baixa, A plataforma no chão, Vou mostrar para vocês, Só para terminar esse bate-papo, Que eu tenho com vocês, Então, Eu quero dizer isso aí, A forma é essa, Evitar, Por isso assim, Evitar, Confusão, Essas coisaradas todas, Bebedeira, Mulherada, Travesti, Drogas, Sempre tem alguém, Observando essas coisas, Então, Tem gente que fica o dia, Todinho, Só observando, Cuidado, Procure parar, Sempre em posto, Mais seguro, Se você, Vê que lá, A comida é muito cara, Naquele posto, Que você, Que é bom para parar, Para antes, Almoça, Janta antes, Come uma marmita, Ou leva uma marmita, Ou compram uns biscoitos, Para você comer lá, Para você evitar, Tipo, Você para num posto, Da rede grau, Para num posto, Desce, Tem um preço bom, Ali também, Mas, Às vezes, A pessoa não tem condição, De comer uma coisa, Ali muito cara, Entendeu? Aí, O que acontece, O cara fica, Ah, Não vou parar ali, Naquele posto, Olha como é, A segurinha, Subi lá a rampinha, Olha que bacaninha, Acabei de descarregar, Umas mercedinhas, Aí, Ah, Invequinha, Reconcessionária, Da Mercedes, Galera, Então, É basicamente, Isso aí, Aí, Se você tiver, Ah, Lá tem um posto bom, Mas é muito caro, Para antes, Almoça, Janta, Come uma marmitinha, Leva o biscoito, Alguma coisa, E tranquilo, Procure não trancar ninguém, Procure não ficar trancado em posto, Isso aí, É uma estratégia boa, Toda grande capital, Não adianta, Você vai chegar próximo, Tá tudo sempre lotado, Você não vai achar vaga, Para parar em posto nenhum, E é tudo muito perigoso, O ladrão, Tá sempre onde tem gente, E tem movimento, Então, Sempre que você for fazer uma entrega, Grande em Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, É, Rondônia, Campo Grande, Belém, É, É, São Luís do Maranhão, Fortaleza, Piauí, Esses lugares, São lugares grandes, Capitais grandes, Cara, Vai já direto, No cliente, Para antes, O dia antes, Isso tudo que eu falo, É na medida do possível, Para antes, Faz uma estratégia, De parada, Para você chegar já, E ir no cliente, Porque você chegar tarde, De noite, Num posto dentro, Você não vai achar lugar para parar, Vai ficar bem difícil, Então, Para antes, Faz um programa, É, Para você chegar, No cliente, Pega o telefone do cliente, Liga para ele, Se informa o horário, Que ele vai descarregar, Se informa, O horário, Que ele vai, Abrir, Que hora, Que ele atende, Se precisa levar chapa, Se não precisa, Se tem, Acesso fácil, Para descarga, Esse tipo de coisa, É muito importante, Você fazer um planejamento, Bom de viagem, Para quem está começando agora, E, Não tem muito essa prática, De coisa, É muito bom, Você fazer um planejamento, Eu vou chegar, A determinado horário, Para descarregar, Lá na Vila Matilde, Em São Paulo, Ou, Sei lá, Algum lugar próximo, Ali, Você já faz, Às três dias, Não, Espera aí, Eu durmo aqui em cima, Perto de, 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 Estratégia, Para você, Não tem que chegar, No cliente de noite, E não ter lugar onde parar, Não ter lugar nos postos, Acho que vocês entenderam, Valeu galera, Um abraço, Tudo de bom, Uma dicasinha de estradeiro, Para vocês, Para não sofrer muito, Por aí, Mantenha sempre, Dentro do caminhão, Ali, Um pacotinho, De alguma coisa, Uma bolachinha, Caso você parar no posto, Que a comida é muito cara, Você tem ali um, Uma laranja, Um negócio, Para se manter, Valeu galera, Um abraço,